Vai decorrer a semana Martin Digital 360 na Madeira, o Funchal. Este evento agrega vários workshops temáticos do mundo digital, sendo um deles o Martin Digital 360. Neste workshop vai aprender como montar uma estratégia digital para o seu negócio, que táticas utilizar concretamente para poder implementar e obter resultados nas diversas áreas do mundo digital, desde as redes sociais, conteúdo de imagem e vídeo atrativo para conseguir ter mais interação nos social media, como ter uma boa presença no Google, como otimizar o seu negócio para mobile, comunicar por e-mail Martin, medir o retorno de investimento e como pode integrar todas as ferramentas do Martin Digital adaptado ao seu negócio. Será um workshop totalmente prático e orientado para resultados. Reserve já o seu lugar no link disponível no vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.